Como dividir um número inteiro por um decimal? Reformulando o problema como um problema de divisão comum. Monte o problema de divisão. Use um lápis, pois pode querer revisar o trabalho. Exemplo. Quanto é 3 dividindo por 1,2? Escreva um número inteiro em forma de decimal. Coloque um separador decimal. Sinal de vírgula. Após o número inteiro. E escreva zeros após o separador. Faça isso até que ambos os números tenham o mesmo número de casas à direita do separador decimal. Isso não altera o valor do número inteiro. Exemplo. Na questão 3 dividindo por 1,2. O número inteiro é o 3. Como 1,2 tem uma casa à direita do separador decimal. Reescreva 3 como 3,0. Para que ele também tenha uma casa após o separador decimal. Agora. A equação mudou para 3,0 dividindo por 1,2. Aviso. Aviso. Não adicione zeros à esquerda do separador decimal. O número 3 é o mesmo que 3,0. Mas não é o mesmo que 30 ou 300. Mova os separadores decimais à direita até que você tenha números inteiros. Em problemas de divisão. Você pode mover a virgula. Mas somente se mover a mesma quantidade em ambos os números. Isso converte os números para números inteiros. Exemplo. Para mudar 3,0 dividindo por 1,2 para números inteiros. Mova os separadores decimais uma casa para a direita. O número 3,0 vai virar 30. E o número 1,2 vai virar 12. Agora. A equação mudou para 30 dividindo por 12. Escreva o problema usando divisão longa. Coloque o dividendo. Geralmente o número maior. Abaixo do símbolo de divisão. Coloque o divisor fora dele. Agora. Você tem um problema comum de divisão longa com números inteiros. Se quiser relembrar como fazer divisão longa. Leia a próxima sessão. Resolvendo o problema de divisão longa. Encontre o primeiro dígito da resposta. Comece a resolução da mesma forma que faria normalmente. Comparando o divisor com o primeiro dígito do dividendo. Calcule o número de vezes que o divisor cabe dentro desse dígito e escreva esse número acima dele. Exemplo. Estamos tentando encaixar o número 12 no número 30. Compare o 12 ao primeiro dígito do divisor. 3. Como o 12 é maior que o número 3. Ele cabe 0 vezes. Escreva 0 acima do 3. Na linha da resposta. Multiplique esse dígito pelo divisor. Escreva o produto. A resposta do problema de multiplicação. Abaixo do dividendo. Coloque-o diretamente abaixo do primeiro dígito do dividendo. Já que é o dígito usado anteriormente. Exemplo. Como 0 por 12 igual a 0. Escreva 0 abaixo do 3. Subtraia para encontrar o resto. Subtraia o produto que acabou de encontrar pelo dígito diretamente acima dele. Escreva a resposta em uma nova linha abaixo. Exemplo. 3 a 0 igual a 3. Estão escreva 3 diretamente abaixo do 0. Abaixe o próximo dígito. Abaixe o próximo dígito do dividendo ao lado do número que você acabou de escrever. Exemplo. O dividendo é 30. Já usamos o número 3. Então o próximo dígito a abaixar é o 0. Abaixe-o ao lado do 3 para formar o número 30. Tente encaixar o divisor dentro do novo número. Agora, repita o primeiro passo desta sessão para encontrar o segundo dígito da resposta. Desta vez, compare o divisor com o número que você escreveu na última linha. Exemplo. Quantas vezes o número 12 cabe dentro do número 30? O mais perto que podemos chegar é 2. Já que 12 por 2 igual a 24. Escreva 2 na segunda casa da linha da resposta. Se não tiver certeza de qual é a resposta. Tente fazer algumas multiplicações até encontrar a maior resposta que se encaixa ao dividendo. Por exemplo. Se você acha que a resposta é 3. Multiplique 12 por 3 e você vai ter 36. Essa resposta é grande demais. Já que estamos tentando encaixa lá dentro do número 30. Tente um número a menos. 12 por 2 igual a 24. Essa resposta cabe. Então, o 2 é a resposta certa. Repita os passos acima para encontrar o próximo número. Este é o mesmo processo de divisão longa usado acima. E pode ser usado em qualquer outro problema de divisão longa. Multiplique o novo dígito da linha de resposta pelo divisor. 2 por 12 igual a 24. Escreva o produto em uma nova linha abaixo do dividendo. Escreva 24 diretamente abaixo do número 30. Subtraia a linha mais baixa da linha acima dela. 30 a 24 igual a 6. Então escreva o número 6 em uma nova linha abaixo. Continue até alcançar o final da linha de resposta. Se ainda houver algum dígito restante no dividendo. Abaixe-o e continue a resolver o problema da mesma forma. Se você chegou ao final da linha de resposta. Siga para o próximo passo. Exemplo. Acabamos de escrever o número 2 ao final da linha de resposta. Vá para o próximo passo. Adicione um decimal para aumentar o dividendo se necessário. Se os números dividirem igualmente. A última subtração vai ter o número 0 na resposta. Isso significa que você terminou e que um número inteiro é a resposta do problema. Porém. Se você chegar à linha de resposta e ainda tiver mais números para dividir. Vai ser preciso aumentar o dividendo adicionando um separador decimal seguido do dígito 0. Lembre-se de que isso não altera o valor do número inteiro. Exemplo. Estamos no final da linha de resposta. Mas a resposta da última subtração é 6. Aumente o número 30. Sobe o sinal de longa divisão adicionando 0 ao final. Escreva o separador decimal também na mesma casa na mesma linha da resposta. Mas não escreva nada após isso por enquanto. Repita os mesmos passos para encontrar o próximo dígito. A única diferença aqui é que você deve abaixar o separador decimal da mesma casa na linha de resposta. Após fazer isso, encontrar os dígitos restantes da resposta pode ser feito exatamente da mesma forma. Exemplo. Abaixe o novo dígito 0 para a última linha para formar o número 60. Como o 12 cabe no número 60 exatamente 5 vezes. Escreva 5 como sendo o último dígito na linha de resposta. Não esqueça de colocar um separador decimal na linha de resposta. Então 2,5 é a resposta final do problema.